Eu tenho pra atacar mais um prazer, pra agradecer a vocês. Porque, quem estava com a gente no último campeonato, quando eu perdi o plenial, eu voltei e terminava e não voltava o papo. Eu tinha nada que tinha se descansado. E foram vocês, todos vocês pelo grupo, e marcelando na minha cabeça, que me deu um pouco do chão, e que me fez um peito de verdade. Tudo que... a confiança que eu consegui ter lá no Rio, nas provas, foi quando eu tive que passar perigo com vocês. O que que é isso? Eu tive que dar aula para as pessoas que estão no Rio de Janeiro, que estão no Rio de Janeiro, que estão na praia. Então, mostrar uma técnica, para uma noite, para fazer mais... mais fácil do mundo. Tudo. É... Por Deus, eu não vim aqui em Baladares, mas só na minha família. Minha mãe, se quiser apaiar, meu irmão, se quiser apaiar, eu venho aqui pra ouvir vocês. Alguém me perguntar pra um lugar? Mariana, minha equipe? O PS. O meu papo cheio, eu me peço, são vocês. A equipe são desde o Rio até o Batalha. Todo mundo. Graças a Deus, estamos sendo muito maravilhosas. É um clima super gostoso na academia. Então, é uma... tem muita gente que não está aqui no momento, mas... Gostaria de deixar um muito, muito obrigado. Meu sonho é receber vocês lá, na minha casa. Eu acho que os três primeiros meses vão ser probatórios, só vão ter vivido no apartamento. Mas fora aí, quero muito, muito que vocês apareçam lá. Não consigo nem avisar. Só está atacando a rua que vai ser uma... E... Quanto a galera, eu tenho várias pessoas, várias pessoas do Rio, tem, todos, tem capacidade de ser apto no processo seletivo. Galera, pelo Deus possível. O jiu-jitsu que eu vi naquela sala, foi meu jiu-jitsu de imprensa. Baixa-preta mandando tesouro, pra mim baçambi. Baixa-preta mandando guilhotina, coisa mais feia do mundo. Então, a nossa equipe, quando a gente aprende a nossa fonte, não deve nada, nada, as outras academias, nenhum lugar do mundo. Teve uma alhada, parece que não precisava mais estar aqui. Estou na aula dele, é um preto, que hoje está um exemplo pra gente. Léo, lembro de você lá na Jamelão, tá? Você falou isso, que é um guerreiro. Ô, meu mestre, que não chegou de marrom, sempre falou, que estava aqui, bem os caras da aula. Hoje é um exemplo pra todo mundo. Acho que eu não vou ver que eles podem ver aqui. quando eu perdi a primeira luta no absoluto, daquele lado livre, do lado brasileiro, eu deixei o pane, porque eu não tivesse com outro cara lá, e o Tacho veio pedir o pane e falou assim, cuidado com o gringo lá, porque o gringo é sinistro. Aí eu falei, esse contato da bola foi, você merece, eu quero muito que você vá lá. Galera, por favor, o Word Pro, estou chamando vocês. eu quero que vocês vão pra casa. Se quem estiver aqui, porra, eu ajudo na passagem. Isso é a minha família. Quero muito que vocês, do Checha, Dudu, Cláudinho, porra, galera, meus alunos. Amo vocês, velho. Amo vocês. Galera, eu amo vocês. Valeu. Show. Show.